Como Deus tem te tratado? Quando você falha, quando você erra, quando você faz um monte de bobagens, Ele não te abraça e te ama e te perdoa? Sim. Como Ele te trata? É o que Ele espera que você faça. Ele espera isso de você. Que você faça o mesmo com as pessoas. Está na hora de você, se você ainda não entendeu, que não dá para viver remoendo, amargurado, odiando. Não dá. E ter paz e ser feliz e cumprir com o propósito e morar no céu. Não dá. Como Deus tem te tratado? Paz seja com você. Então, é isso que você ouve do Senhor. Paz seja com você. E Ele espera que você seja capaz de falar a mesma coisa para pessoas que não foram legais com você. Que você leve em paz para as pessoas e não peso. Olha o que você me fez, você me traiu, você me enganou. Você fez isso, você fez aquilo outro. Não. O Senhor espera que você chegue e diga a mesma coisa. Paz seja com vocês. Foi isso que Ele falou para aquelas pessoas que tinham abandonado Ele na hora mais difícil. E aí você não é capaz de liberar perdão? De estender a mão? De ter misericórdia daquele que foi falho, fraco? Deus está esperando que você libere perdão, que você seja capaz de tratar aqueles que feriram você como você tem sido tratado. Como você tem sido tratado? Com amor. Porque Deus não te culpa, não te pesa, não te condena. Ele não fica jogando nada na sua cara. Paz seja com você. A palavra de Deus manda eu te amar e ponto. Eu te perdoar e ponto. Eu te abraçar e ponto. Se perdoarem os pecados de alguém estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Jesus apareceu e disse. Paz seja com vocês. Deus está falando algo aqui com você. Ele espera que você faça o mesmo com pessoas que feriram você, que magoaram você. Como ele tem te perdoado, ele espera que você perdoe. Como ele foi enviado, ele envia a todos nós. Para quê? Para levarmos paz. Deus te perdoe. Deus te perdoa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho